Choque de cultura é como a artista Sandra Fabara, a Lady Pink, descreve a experiência de ter saído da floresta amazônica para viver na selva de concreto que é Nova York. Quando começou a fazer grafite nos vagões do metrô nova-iorquino, aos 15 anos, Lady Pink se destacou como uma das poucas mulheres naquela subcultura ilegal e perigosa. Uma das poucas mulheres fazendo grafite entrei no Clube dos Meninos e eles foram relutantes em me deixar fazer parte, mas, surpreendentemente, havia apoio e aceitação e uma outra metade de hostilidade e sexismo. Superando as dificuldades e o machismo, Lady Pink se consolidou como artista. Agora, décadas depois, a equatoriana trabalha com a arte e, orgulhosamente, se declara empresária. O grafite foi de um movimento ilegal para um dos maiores movimentos de arte do mundo. Lady Pink ganhou o título de primeira-dama do grafite. E com o projeto, Cassita Maria oferece serviços e oficinas para 300 crianças e famílias latinas que vivem nos Estados Unidos.